De acordo com informações da Justiça Eleitoral, concorrem pela coligação renovação com o prefeito em ação, Oswaldo Moreira, o Neguinho, e Tiago Kraus, a vice. Pela coligação compromisso pela verdade, Ivonetes Canavac concorre a prefeita, e José Carlos Pesotti, o Fubazinho, como vice. E pelo PSD, Gilmar Pesotti, a prefeito, e Fabiana Faria, a vice. O horário de votação foi ampliado, e será das 7 às 17 horas, com preferência para eleitores com 60 anos ou mais, entre as 7 e as 10 horas da manhã. Deve ser observado o distanciamento social, e é obrigatório o uso de máscara durante o tempo de permanência no local de votação. A identificação biométrica está dispensada.